O empregado tem direito a receber pelo tempo gasto para ir trabalhar? Veja, essa questão já foi controvertida e durante muito tempo estabeleceu-se que, a depender do caso, sim. O empregador deveria, sim, realizar o pagamento das horas do tempo que o empregado estava indo trabalhar, dependendo do caso, por observar-se que tratava-se do que se chama horário in itinerary. Ele estava, sim, à disposição do empregador. Contudo, a partir da nova redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que vem da reforma trabalhista de 2017, o tempo despendido pelo empregado para ir trabalhar, desde sua residência até que finalmente tome posto no trabalho e comece a exercer o seu labor, seja caminhando, seja por outro tipo de transporte. E agora o mais importante, que era o que acontecia antes, inclusive, quando esse transporte é oferecido pelo próprio empregador, são tantos os casos que o empregador freta um ônibus que vai passando na casa dos funcionários e recolhendos, porém, diferente. Esse tempo não será computado na jornada de trabalho, esse tempo não é considerado a hora in itinerary para fins de remuneração do trabalhador, pois entende-se agora que não trata-se de tempo à disposição desse empregador. Pois bem, espero ter conseguido ajudar você, ter conseguido tirar a sua dúvida. Se você ainda quiser conversar alguma coisa sobre esse assunto, basta clicar em um dos links de contato que há aqui na descrição do vídeo e não se esqueça de deixar um like e inscrever-se no nosso canal.